A CIDADE NO BRASIL Eles se tornaram uma marca de sonho, surgindo em caixas de bombons até cuecas samba-canção. As sedutoras imagens de Monet, Renoir, Degas, Cézanne e dos grandes sucessores do impressionismo, como Gauguin e Van Gogh, hoje surgem em toda parte. É fácil perdê-los de vista e não conseguir percebê-los como eram e como realmente são. Obras de arte radicais. Foram estas obras que provocaram uma revolução no modo como eram realizadas as pinturas, no modo como o mundo era visto e no modo como a arte era encarada, tanto por críticos quanto por leicos. O pioneiro desta revolução foi um artista que venerava os velhos mestres, mas que em última análise desacorrentou a pintura das cadeias da arte acadêmica. Seu nome? Édouard Manet. Manet nasceu em Paris, em janeiro de 1832, na própria classe social que sua arte, mais tarde, chocaria tão intensamente a burguesia. Seu pai, Auguste, era um oficial de alta patente do Ministério da Justiça. Era devotadamente antimonarquista, uma tradição a que seu filho daria prosseguimento. Os pais de Manet, aqui pintados por Édouard em 1860, quando ele tinha 28 anos, eram liberais o bastante para permitir que o filho mais velho aprendesse a desenhar e pintar, mas ainda queriam que ele seguisse os passos do pai quando escolhesse uma carreira. Rejeitando seu desejo de tornar-se um artista, mas sem conseguir convencê-lo a estudar direito, eles conseguiram empurrá-lo para a marinha quando tinha apenas 16 anos. Após dois anos navegando pelo mundo, Édouard voltou a Paris. Ele consegue, enfim, convencer os pais a deixar que ele se filie ao ateliê de um respeitado, mesmo que tradicional, pintor histórico chamado Thomas Couture. Manêfico, seis anos aprendendo o ofício de pintor, um ofício em que o sucesso dependia quase totalmente da aceitação pelo Salon Parisiense, a exposição anual da França. Qualquer um podia submeter um quadro ao Salon, mas se a obra não estivesse imaculadamente terminada e retratasse um tema clássico, dificilmente seria escolhida. Temas modernos, estilos esboçados e experimentais eram praticamente desconhecidos. O domínio que o Salon exercia sobre a arte francesa era quase absoluto. Era o único modo de um artista mostrar seu trabalho à grande plateia e obter algum tipo de reconhecimento crítico e comercial. O jovem Manê o descreveu como um campo de batalha. Manê preparou-se para atacar o Salon aprendendo tudo o que podia sobre os velhos mestres, como seu ídolo, o pintor veneziano do século XVI, Tiziano, cuja obra ele vira em Paris e em suas viagens pelos grandes museus da Europa. Em 1859, aos 27 anos, Manê fez sua primeira tentativa de expor no Salon com um quadro chamado O Bebedor de Absinto. A obra retrata um boêmio inveterado se escondendo nas sombras, usando cartola e capa, que já foram elegantes, e com uma taça da forte bebida, absinto, à sua direita. Mais polêmico ainda, há uma garrafa jogada fora no chão, uma mensagem clara de que este homem era um bêbado. Tudo isso era nu e cru demais para o Salon, que rejeitou a pintura devido a seu estilo esboçado e sua falta de alegoria. Em outras palavras, era real demais. Em pávido, Manê voltou a seu ateliê e escolheu uma rota mais tradicional para obter o reconhecimento do Salon e do público. O sucesso no Salon veio a cavalo para Manê. Em 1861, ele submeteu dois quadros que foram universalmente aclamados por críticos e salonistas. O melhor deles era este, o cantor espanhol, pintado um ano antes, em 1860. O que os salonistas apreciavam, e nós ainda podemos reverenciar, é o detalhamento. A expressão do homem, bastante emaciada e espantada, olhando para a distância. Quando se olha para baixo e se nota que o garrafão de vinho está quase vazio, percebe-se. Este é o motivo. Ele está tocando com a mão esquerda um violão que foi encordoado para um destro. Ele está equilibrado na beirada de um banco. É como um momento congelado. Ele está prestes a cair. Ele não pode tocar o violão nesta posição. E parece que tudo foi teatralmente ensaiado. Mas este não é um personagem de ópera bufa. Mas parece um pedinte, ou um homem que bebeu demais, em um bar. É uma combinação das duas ideias. E Manet não está tentando aprontar uma para o salão. Longe disso, ele quer ser reconhecido por eles. Mas, ao mesmo tempo, quer expandir a tradição de realismo. E, empregando um tema espanhol, do qual a pintura está cheia, ele ataca o domínio clássico ou italiano do salão. Em meados do século XIX, Paris se destacou como a indiscutível capital da arte e como uma fonte visual para a pintura. Desde o fim da década de 40, o poeta e crítico Charles Baudelaire insistia que os artistas pintassem o heroísmo da vida moderna e o espetáculo da existência urbana. E Manet tomou o desafio a peito. A vida moderna parisiense foi a inspiração para a próxima obra de Manet. Música nos jardins das tulherias é um quadro latejante, cheio de cor e personalidade. Ele mostra uma multidão fervilhante, enfatizada pela técnica deliberadamente esboçada de Manet, retratando os homens garbosos que conversam embaixo da sombra das árvores. Em meio aos fracos e rendas, Manet pintou alguns amigos e familiares. Seu irmão Eugène, Charles Baudelaire, e na beirada da pintura, sutilmente marcando presença na esquerda baixa e observando o que se passa à sua frente, o próprio Manet. Música Manet então iniciou um dos quadros mais festejados, ridicularizados e hoje simbólicos da história da arte. Le Degener sur l'herbe. Ainda hoje é uma pintura curiosa de se observar, com a mulher nua sentada como se pousasse para um retrato, ladeada por dois homens vestidos na moda que conversam animadamente e parecem quase lhe ignorar a nudez. O quadro tinha muitos precedentes na história da arte, mas o que chocava tanto no quadro de Manet era ele estar centrado mais nas roupas em si que na falta delas. Os homens usam roupas contemporâneas em vez de surgir como personagens históricos. Do mesmo modo, as roupas da mulher estão espalhadas no chão em meio aos restos do piquenique, enfatizando o fato dela estar no cardápio e que tudo o que se via era assintosamente moderno e real. A pintura nos dá uma sensação de que tropeçamos em uma cena em comum e, inadvertidamente, nos tornamos voyeres. E foi esta sensação de violento realismo que chocou o júri do Salon de 1863, que devidamente rejeitou o quadro. Em Paris, era cada vez mais evidente que se fazia necessário uma válvula de escape para toda a arte contemporânea que andava sendo rejeitada pelo Salon. Assim, o imperador da França, Luís Napoleão III, mandou abrir o Salon des Refusés. Dez mil pessoas acorreram no dia da estreia e o astro da exposição foi Le Degener Sulerbe, um sucesso escandaloso igualmente ridicularizado e vilipendiado. Ele passou a simbolizar o crescente distanciamento entre a arte oficial acadêmica e o que logo se tornaria conhecido como arte moderna. O distanciamento tornou-se um abismo dois anos depois, quando o quadro de Manet, Olímpia, foi aceito pelo Salon. Uma vez mais, Manet usava formas históricas honradas pela arte, a imagem de uma mulher como deusa mítica. Mas ele substituiu a deusa por uma mulher moderna, instantaneamente reconhecível pela Paris de meados do século XIX, a cortesã, exibindo seus atributos, mas com um olhar despudorado para os observadores, principalmente homens, considerado totalmente enervante. Vestida apenas com uma gargantilha e tamanquinhos e uma pulseira da mãe de Manet, Olímpia se oferecia abertamente, sublinhada pelo gato a seus pés, um símbolo de promiscuidade e pelo que ela escondia com a mão esquerda. Outros aspectos da pintura também assularam a ira pública. O fato da criada negra e das flores receberem proeminência quase igual à de Olímpia na composição. Mas foi a modernidade violenta, sem adulterações, que mais irritou, com comentários e caricaturas, destacando a imundície da própria Olímpia. Ela precisa de um banho, declarou um crítico. Por extensão, Manet precisava limpar sua barra. A polêmica continuava a perseguir Manet. Em 1867, Paris, e na verdade a França toda, festejava a Exposição Universal. Mas, ao mesmo tempo, havia esporádicas explosões de violência, uma delas o atentado contra a vida do czar da Rússia, que visitou Paris em junho. Mas os eventos mais dramáticos ocorreram na colônia ultramarina francesa do México, de onde chegou a notícia de que o arquiduque Maximiliano, designado Imperador do México, fora executado. E é este o evento que Manet celebra nesta ampla e épica tela. A primeira coisa que vemos é que a tela está em pedaços. Ninguém tem certeza absoluta do motivo. Alguns historiadores da arte acham que Manet cortou a pintura a ele mesmo, como um ato de autocensura. Outros sugerem que o quadro foi danificado por ficar jogado no ateliê. O que vemos é a execução, mas à esquerda deveria haver três figuras. Vemos um dos dois generais franceses que foram assassinados, que foram executados com Maximiliano. E só podemos ver a mão do Imperador. Mas nos detemos mais no grupo de seis soldados franceses, com o sétimo tranquilamente carregando a arma para dar o tiro de misericórdia, se fosse necessário. Creio que a imagem perturba muito graças a esta única figura. Vejam o fundo. Ele é inóspito. Não há firulas ali, nem decorações aqui. É quase um quadro anti-heróico. E aqui se mostra Manet, o anti-imperialista, o grande republicano. O que ele faz, de certa maneira, é usar a pintura como arma política. Isto também é uma reportagem. Divulgar a notícia à medida que ela chega. Mas na primeira versão deste quadro, que Manet pintou logo depois da matéria divulgada, feito às pressas, em uma versão esboçada, os soldados eram mexicanos. Usavam uniformes mexicanos com sombreiros. Aqui, os sombreiros são descartados. Colocam-se caps. E é evidente que os soldados estão usando uniformes da guarda imperial francesa. O que Manet faz quando os soldados apontam os rifles é apontar o dedo e dizer que os franceses são os responsáveis pela chacina. Napoleão III retirou as tropas do México e largou Maximiliano à própria sorte. É para isso que Manet olha. Ele também está tentando divulgar a notícia, uma notícia política em particular. Ele produziu uma litogravura deste quadro e tentou espalhá-la pelo maior número possível de pessoas. A gravura foi censurada. A imagem foi vista pela primeira vez em 1879, na América. O elemento central da obra de Manet, sua subversão da pintura acadêmica, suas inovadoras pinceladas soltas, seu retratar da vida moderna e suas recentes controvérsias, foram os precursores de um estilo de arte desenvolvido por jovens artistas com ideias semelhantes, como Renoir, Monet, Pissarro e Cezanne, para os quais Manet se tornou uma natural figura de proa. Esse grupo de vanguarda se encontrava em bares, cafés e ateliês e gradualmente desenvolvia o estilo de pintura que logo seria conhecido como impressionismo. O imenso encanto pessoal e carisma de Manet atraíram muitos outros admiradores, entre eles o grande escritor Émile Zola. Além de seus romances cada vez mais celebrados, Zola escrevia crítica de arte e defenderam o trabalho de Manet enquanto destilava desprezo pelo júri do salão. Este retrato é tanto uma expressão de agradecimento quanto uma declaração pública de amizade intelectual entre pintor e escritor. Os objetos na pintura enfatizam este laço comum. O aposento em si é o ateliê de Manet, cuidadosamente remontado para parecer o escritório de um escritor. Na parede está pendurada uma gravura de Olímpia, uma obra zelosamente defendida por Zola. E uma gravura japonesa, uma forma de arte cada vez mais influente e nova em Paris, além de ser um gosto partilhado entre o artista e o romancista. Na mesa, uma quantidade de panfletos, inclusive um em que Zola dedicara inteiramente à obra de Manet. O Impressionismo nasceu oficialmente em 1874, em uma exposição organizada em Paris por outro colega de Manet, o jovem Claude Monet. Na exposição, Monet apresentou seu quadro Impressão Sol Nascente, de onde veio o nome Impressionismo. Manet nunca foi um impressionista propriamente dito, pois se recusava a expor com eles, preferindo o salão. Era, no entanto, o relutante ídolo deles, e por sua vez, já entrado nos 40 anos, começou a aprender novas lições com os jovens pintores, particularmente com Claude Monet. Os dois ficaram amigos íntimos e passaram algum tempo juntos no verão de 1874 na casa de Monet, em Argentei, às margens do rio Sena. Durante o verão, Manet pintou este quadro. Ele mostra mãe e filho, provavelmente Camille e Jean Monet, olhando o rio que Manet pintou com pinceladas muito mais soltas, mais vivazes, e neste particular, ele abraça as técnicas que Monet e Renoir desenvolviam. A distância, podemos ver três barcos. No horizonte, indistintamente, vê-se duas chaminés das fábricas de Argentei. Mas o cerne da pintura está no primeiro plano. Esses quatro botes, embarcações de passeio e os delicados trajes de Jean e Camille dão origem a um clima de impecável lazer. No mesmo verão de 1874, e também em Argentei, Manet pintou este quadro, Bolting. Ele mostra duas figuras sentadas, languidamente, mas eu acho que a mulher, em particular, está pouco à vontade no barco. Ela está com o olhar perdido no espaço e mostra uma ponta de enfado. Ele é muito mais direto, ele está quase devolvendo o seu olhar com olhos firmes e dizendo, saia do meu espaço, o que está olhando? O homem é o cunhado dele, mas, de certa forma, é só um modelo qualquer, um barqueiro com sua mulher. Em essência, Manet está observando tipos sociais. À medida que Argentei crescia como cidade de lazer, na década de 40, ela se tornou um caldeirão de diferentes classes sociais. Os barqueiros eram frequentemente das classes média e baixa, mas as mulheres eram invariavelmente de classe baixa, como esta mulher. Ela é uma mulher do lazer e do prazer. Com certeza, pelos padrões de Manet, o modo como pintou o quadro é frouxo, com uma orgia de frenéticas pinceladas no vestido da mulher. Mas o clima geral do quadro é de inatividade. Vemos uma imagem muito restrita, e foi isso que irritou os salonistas e os críticos. Não há linha do horizonte, e Manet está pintando de um ponto de vista elevado. Parece claro que ele andou estudando gravuras japonesas, muito em voga, na Paris da época. Tais gravuras ofereciam pontos de vista restritos, estranhos. Elas mudavam, de certa forma, o modo como as pessoas encaravam a arte. Aqui, onde a própria vela está cortada no canto superior direito, eu creio que ele faz uma brincadeirinha com o ato de pintar. É como se ele tivesse raspado a tinta fora para revelar a tela que está por baixo. Durante algum tempo, os quadros de Manet apresentaram temas mais sentimentais, frequentemente mostrando sua mulher, Suzanne. Ela era uma pianista holandesa que Manet desposou em 1863, após ter um caso que durou 13 anos. Suzanne já tinha um filho de 11 anos, Leon, e Manet era com quase toda a certeza o pai, mas por talvez já ter gerado bastante controvérsia com sua arte, Manet sempre declarou que Leon era irmão mais novo de Suzanne. Manet e família passavam muitos verões à beira do mar, da Normandia. Aqui, Suzanne e o irmão de Manet, Eugène, descansam na areia ao lado de um mar produzido com um punhado de pinceladas longas e simples. A luz se mistura com a espuma delicada em uma imagem que quase parece evocar o som do mar. É um quadro de tons contrastantes, de ofuscantes brancos e negros profundos, íntimo e, na medida da arte de Manet, tranquilo. Mas, no fundo, Manet era um animal urbano. Ele voltou a Paris em 1877, onde ficou pelo resto da vida e começou a lutar novamente com aquele grande caldeirão social da vida parisiense, o café, e, neste quadro, especificamente, o café concerto, que foi um furor que varreu a França do Segundo Império. Sempre havia cantoras que interpretavam canções atrevidas, debochadas e, às vezes, efetivamente picantes. Havia dançarinas e músicos. Aqui, no fundo, vemos uma figura se apresentando no palco. No centro, vemos os músicos e, na borda esquerda da tela, vemos a batuta do maestro. E, na frente, há figuras, às vezes, olhando atentamente para o palco, às vezes, com o olhar perdido no espaço, fumando um cachimbo relaxado, com uma bebida na frente, outra pessoa pedindo bebida e uma garçonete segurando duas cervejas. É uma imagem também da mistura da classe que os cafés concerto atraíam, um membro da classe trabalhadora vestindo blusão, a burguesia de chapéu coco, e, neste quadro, originalmente, havia um homem de cartola completando o espectro social. Esta era a vida em um café, confusa, gente olhando em direções diferentes, fumaça. Quase se pode ouvir o barulho, mas Manet buscava uma certa simplicidade. Ele também queria reequilibrar o quadro, então nós o vemos adicionar um painel aqui do lado direito, uma linha corta direto das cortinas no palco, através das cervejas, talha o blusão no canto e espelha as dobras do vestido da garçonete. E Manet encontrou a simplicidade que buscava em outra imagem pintada de uma mulher em um bar, na que muitos consideram sua última grande obra-prima. Trata-se de um quadro espantoso, ambicioso, ainda mais expressivo, para não dizer comovente, quando recordamos que Manet sofria dos estágios finais de uma sífilis crônica e só conseguia trabalhar sentado. O quadro mostra o bar do Folie Berger, o imenso teatro parisiense e seu amplo balcão onde todo tipo de espetáculo era encenado, de operetas a números de acrobacia. Pode-se mesmo ver as pernas de uma acrobata vestida de verde no alto do canto superior direito. Há uma pulsante massa de atividade social visível no que parece ser o fundo, mas o foco está na barmaid, cuja expressão desanimada pode bem refletir um aspecto do estado de espírito de Manet. É uma pintura que coloca a você ou a mim o observador firmemente dentro do quadro, como se estivéssemos de pé no bar tentando chamar-lhe a atenção e pedir uma bebida sem nunca conseguir. Então, nos damos conta de que é uma imagem totalmente voltada para o ato de olhar e que o fundo é um espelho e que há uma mulher à esquerda olhando o drama que se desenrola através de binóculos de ópera, observando todos enquanto observamos a ela. E à direita, o misterioso cliente do bar de casaco escuro, onde parece que nós mesmos estamos. De muitas maneiras, é uma imagem que resume perfeitamente o espírito da arte de Manet, a turbulenta vida contemporânea, mas com um detalhe cortante, incomodativo e às vezes subversivo, uma imagem refletida de um mundo que as pessoas sabiam existir, mas que nem sempre queriam reconhecer. Os impressionistas o reconheceram, eles idolatraram Manet e mesmo que sua recusa em expor com eles causasse certa consternação, ele era constantemente louvado como seu mentor artístico. Manet morreu aos 51 anos, em 30 de abril de 1883, e no enterro, seguindo um caixão carregado, entre outros, por Manet, o pintor Edgar Degas comentou, ele é ainda maior do que imaginávamos. Manet era um rebelde relutante com uma causa sutilmente subversiva, aprender com os velhos mestres como derrubar a pintura de salão do seu pedestal acadêmico e lançá-la em um mundo mais real. Repetidas vezes, ele forçou os limites da moralidade pública e tornou-se um proeminente pintor da vida moderna. A controvérsia provocada por Ledger Nécio Lerbe e Olímpia estabeleceu um padrão no modo como a arte de vanguarda ou de última geração era produzida e recebida até os dias de hoje. Hoje, é claro, que Manet foi um dos grandes pintores europeus do século XIX e, como padrinho do impressionismo, o primeiro artista moderno. O primeiro artista moderno. é triste, que hoje ele para cor ele orgânticos e em alguns lugares 그러면�ão